Eu vou chamar o Salso Kinder para me ajudar agora também, porque nós teremos eleições para 12 governadores e para presidente da república no Brasil, né Kinder? Qual é o resultado? Isso mesmo, Samuel Sintra. Boa noite a você, amigo internauta, amigo telespectador. Segundo turno, nesse domingo, dia 30 de outubro, eleições para governadores. No estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, republicanos, enfrenta Fernando Haddad, do PT. No Alagoas, o confronto é entre Paulo Dantas, do PMDB, e Rodrigo Cunha, do União. Já no estado do Amazonas, Wilson Lima, do União, enfrenta Eduardo Braga, do MDB. É o segundo turno nesses estados. Teremos também confrontos na Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, com ACM Neto, do União. No Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, com Marato, do PL. E no Mato Grosso do Sul, se enfrentam Capitão Contar, do PRDB, e Eduardo Reidel, do PSDB. Teremos também segundo turno em outros três estados, ao todo são 12. Na Paraíba, Samuel Sintra, João Azevedo, do PSDB, com Pedro Cunha Lima, do PSDB. No Pernambuco, Marília Raiz, do Solidariedade, enfrenta Raquel Vira, do PSDB. E no Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, do PL, versus Eduardo Leite, do PSDB. E para concluir, o segundo turno nos estados, 12 estados ao todo, reiteramos, em Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do União, diante de Marcos Rogério, do PL. Em Santa Catarina, Jordinho Melo, do PL, frente a Décio Lima, do PT. E concluindo no Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, contra Fábio, do PSDB. São, portanto, os duelos entre os candidatos no segundo turno, nessa eleição para governador, Samuel Sintra. Pois é, 12 estados para governador e ainda também eleição para presidente da República. 7 horas e 9 minutos, pode voltar para cá, porque nós já falamos também aqui no JR23, que além de governador e presidente, nós teremos eleições para a escolha de 8 prefeitos no Brasil. Tem uma cidade só que é no estado de São Paulo, né? Mas aí as pessoas, no caso aqui em Franca, vai votar primeiro para governador, depois para presidente. Nessas cidades, onde vai se eleger também o prefeito, porque nessas cidades tem processo de cassação e as cidades precisam eleger novos prefeitos, o Tribunal Superior Eleitoral aproveita toda a estrutura e já faz a eleição também suplementar, que é chamada para prefeito. Então, nessas cidades onde vai ter eleição para prefeito, a ordem de votação é o seguinte, governador, presidente e depois prefeito. Aqui, como não tem na nossa região, só para governador primeiro, depois para presidente da República.